Vamos lá, seu Carlinhos, prepara tudo aí, isso mesmo, 12 horas e 25 minutos, tá na hora do sorteio de Semanas Premiadas, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência, não tem conversa, aliás, tô só esperando fechar uma informação pra saber se vai acumular ou não vai acumular. O que é diretor? Não mandou, não acumula, não sabe? É, então vamos sortear, vamos sortear 200 reais, 200 reais com você que tá ligado com a gente, trigésimo sorteio tá aqui, vamos tirar o primeiro número, primeiro número pra você que tá acompanhando agora é o número 1, número 1. Vamos em frente porque o tempo é curto, mas você pode ser o sortudo a levar 200 reais, próximo número é o número 7. Vamos em frente que tem mais número pela... pela frente, pela frente, por dentro aqui, Carlinhos, olha, tô tentando tirar e não sai, é o número 4, pra você que tá acompanhando a gente ao vivo, esse é o sorteio do Semanas Premiadas, valendo 200 reais, trigésimo sorteio, próximo número é o número 1. Não precisa tirar a urna do lugar, mas o apresentador é meio bruto, né? E tem que segurar a urna aqui com força pra ela não se mover. Último número, número 5, sorteio de hoje, trigésimo sorteio, Semanas Premiadas, tá aqui na tela, seu Carlinhos, tá aqui na tela, olha, 17415, 17415, é o trigésimo sorteio. Coloca aqui na tela o Fred Rocha junto com o Semanas Premiadas pra gente se despedir dele, que tá ao vivo o nosso repórter comunidade, falando ao telefone com o Ivan Nascimento. Obrigado, Fred, pelas informações, pelo link de hoje, vai ficar devendo o plié, viu, diretor? Vai ficar devendo o plié. Amanhã a gente volta com muito mais informação e comunidade pra você, se ligue na combinação. Trigésimo sorteio, 17415. Boa tarde pra você, outras informações, às 6h15 no Jornal em Tempo, até lá. Boa tarde pra você, outras informações, às 6h15.